Montei um menino que brincava e falou Que hoje é a semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não nem pare de sonhar Nunca se entregue, caça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar, do céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Montei um menino que brincava e falou Que hoje é a semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não nem pare de sonhar Nunca se entregue, caça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar, do céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Olha o som nascendo Viva o sol Viva o mar Viva a saúde Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais, ver o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Sorriu um pedacinho, desculpa Estou meio assim atordoado da gripe ainda Gozadinha, semente do amanhã Bem adaptada na voz do Erasmo Carlos